Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como o Sr. Luiz Barsi Filho se utiliza da diversificação para rentabilizar a sua carteira. Você pode estar achando que eu estou maluco, mas fica comigo aí no vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. Nesse vídeo, então, como eu disse para vocês, eu vou demonstrar como você pode rentabilizar a sua carteira, assim como o Barsi faz, por meio da diversificação. E provavelmente você deve estar achando que eu estou louco, porque o que se diz por aí é que a única finalidade da diversificação é a proteção, ou seja, a diversificação rede natural. Ele te protege contra as oscilações de mercado. Afinal, se você tem dois ativos ou duas classes de ativos, enquanto um sobe em determinado período, em determinado cenário econômico, o outro cai. Dessa forma, suponhamos que você tem um ativo que vale 2, outro também que vale 2. Em determinado cenário, um sobe para 3 e o outro cai para 1. Assim, você fica protegido, fica no 0 a 0. Para isso que serve a diversificação. Só que ela tem um problema, entre aspas, que é justamente pulverizar o seu risco. E aí, no longo prazo, sua rentabilidade reduz. É por isso que o Warren Buffett tem aquela frase famosa que diz que a diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. De certa forma, ele tem razão, mas a maioria das pessoas não sabem exatamente o que vai ser do futuro. Depende delas apenas a análise individual de cada empresa que ela investe. O problema não está em si na diversificação, mas no excesso de diversificação, o qual produz um efeito de você simplesmente ficar na média do mercado. E aí, muita gente acaba dizendo que é melhor você comprar um índice, porque ele replica esse número de ações enorme que você tem na sua carteira. E ninguém quer ficar na média de mercado. Vamos ser sinceros, a gente quer ficar acima da média. A média não tem nenhum mérito, não tem nada que vai te dar um certo contentamento em relação a suas decisões de investimento. Mas então, respondendo a pergunta, como o Barsi utiliza a diversificação para rentabilizar, para ganhar mais dinheiro? Eu vou dar o exemplo com as ações do Banco do Brasil. Vocês sabem que o Barsi é o maior acionista, pessoa física do Banco do Brasil. Eu estou aqui com o gráfico de preços do Banco do Brasil. E perceba que até janeiro de 2020, as ações do Banco do Brasil negociavam na casa dos R$ 47, R$ 48. O Barsi tem muitas ações do Banco do Brasil. Tanto que ele não as vende, ele apenas as compra. Afinal, faz parte da carteira previdenciária dele, não da carteira de oportunidade que se subir ele vende. Agora suponhamos, o Banco do Brasil paga proventos anuais bastante substanciais. Atualmente, o banco está com a projeção de pagar mais ou menos 9% de yield, com payout acima de 40%, que é o mínimo hoje que ele está pagando. Então, se o Barsi tivesse apenas as ações do Banco do Brasil, o que ele faria com esses proventos que o banco paga? Ele colocaria na renda fixa ou na perda fixa, como fala. Ele não gosta disso. Para ele, claro, no patamar dele, isso faz sentido, mas ele não tem reserva de oportunidade. Ele tem apenas o caixa que ele utiliza para viver. Então, ele sempre reinveste os dividendos. Mas se ele ficasse preso a apenas um ativo, o Banco do Brasil, ele teria que comprar o Banco do Brasil aqui nos 50 reais. E isso ia fazer com que o preço médio dele subisse muito. E aí, o yield dele ficasse baixo. Tanto que em muitos vídeos ele dizia assim, olha, nessa época, comprar o Banco do Brasil hoje não é um bom negócio. E como que ele dizia isso sendo o maior sonhista do Banco do Brasil? Porque ele não quer enganar ninguém, ele está falando a verdade. Não era um bom negócio esses 50 reais. E aí, agora com essa queda toda, ele já comentou em alguns vídeos que hoje comprar o Banco do Brasil é a mesma coisa que ele ter comprado lá atrás a 60 centavos. Eu acho que com isso, vocês já percebem onde eu quero chegar. Com esses recursos provenientes, os proventos dessa ação previdenciária, ele compra outros ativos que estão mais baratos, estão em boa oportunidade. E para que ele faça isso, ele se utiliza da diversificação. Dessa forma, ele pega os proventos da empresa que pagou esses proventos, compra outra empresa que tem o preço mais atrativo e assim vai rentabilizando ainda mais a sua carteira. E só volta a comprar as ações da carteira previdenciária dele quando elas voltarem a patamares de preço que realmente compensem. E assim, no longo prazo, ele vai mantendo um ótimo preço médio e a rentabilidade dele sobe e supera o mercado. É assim que você deve fazer também. Mas de novo, não incorra em excesso de diversificação. Tem aí uma carteira, como diz o Liro Parisotto, de no máximo 12 ativos, um por mês. E aí, esses 12 ativos nem sempre vão estar subindo. Claro, num ciclo de alta muito forte, igual foi em 2019, é muito difícil ter boas oportunidades. Mas afora esses ciclos que são raros, sempre vai haver uma oportunidade na sua carteira. E se não tiver, procure uma ação de oportunidade. Dessa forma, você nunca vai incorrer o erro de comprar a ação a qualquer preço, como aquela galera que fala que o preço não importa e o que importa é só o aporte. Agindo dessa forma, a diversificação pode ser seu aliado para vencer a média de mercado, o que o Barsi fez ao longo de mais de 50 anos. Por isso é que a conclusão é que a diversificação é uma proteção e uma forma de rentabilizar a carteira. Não necessariamente você precisa pegar os proventos de Banco do Brasil e comprar outra ação de previdência, como por exemplo Santander. E também na mesma época, o Barsi não conseguiria comprar. Você pode comprar ações de oportunidade e esperar que elas alavanquem a sua carteira. Como por exemplo, hoje o Barsi está comprando o IRB, Cielo, etc. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já tinha percebido essa forma de rentabilizar a carteira? Você pratica isso no seu portfólio? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan e esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!